Música Corpo presente Dom Basil do Nascimento e aona Igreja Catedral Santo Antônio Baukau nilaran Molocrae Igreja Catedral Santo Antônio Baukau Segunda semana, Corpo presente Dom Basil do Nascimento se visita em minha residência Iha Minuto Balun Iha Área Uma Lima, Vila Antiga Baukau Rússi Bispo em minha residência Corpo presente Dom Basil do Nascimento Continua Lóribe Igreja Catedral Baukau Rolao Ain Noreza No Hanano Tuirdalan Molochaka Tamabarecinto Igreja Catedral Sarani Baukau Representa o Hússi Lianai Simo Corpo Bispo Dom Basil do Nyan Ho Poesia Nolia Haleric Makassae Nyan Arcebispo Metropolitana Dili Dom Virgilio Ducarmo da Silva SDB Hamuto co Padre, Madre Nomo Sarani Sira Hússi Paroque Aruanulu Resinhat Nebe Pertense Badiocese Baukau Acompañe Isinmate Dom Basilio do Nascimento Hússi Catedral Dili Toho Catedral Baukau Incluimos Sarani Hússi Diocese Dili Nomaliana Equipa Cobertura GMN